Olá, Rodrigo Janot ainda não está convencido de que deve pedir ao Supremo Tribunal Federal o afastamento de Eduardo Cunha da presidência da Câmara. Na edição de Veja desta semana, o radar mostra que o Procurador-Geral da República resiste aos argumentos de seus auxiliares, porque acha que falta uma bomba atômica contra Cunha. Na opinião de Janot, as manobras do PMDBista para atrasar seu processo de cassação, por mais condenáveis que sejam, são políticas, devem ser resolvidas no âmbito do Parlamento. Ele considera que a situação de Cunha é muito diferente, por exemplo, da de Delcídio do Amaral, preso em flagrante por um crime inafiançável. Janot acha ainda que um pedido pouco fundamentado poderia constranger os ministros do Supremo, que se veriam obrigados a negar a saída de Cunha e arcariam com o ônus da decisão perante a opinião pública. Esta e outras informações na edição de Veja e no Radar Online. Obrigado. 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 Obrigado.